E longe do teu olhar, sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer que te amo E o sonho seria real, te beijar seria fatal Difícil viver assim, volta pra mim E longe do teu olhar, sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer que te amo O sonho seria real, te beijar seria fatal Difícil viver assim, volta pra mim Difícil viver assim, volta pra mim E aí E aí